Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Como que você faz para entrar e sair de grupos do Facebook de forma automática? É exatamente isso que eu vou mostrar pra você hoje. Você que quer encontrar grupos do nicho que você trabalha, quer divulgar teu produto, seu serviço em grupos específicos e também você também que quer, em um clique só, eliminar vários grupos que não fazem mais sentido lá no teu Facebook. Você quer resolver isso tudo. Então, esse vídeo é pra você. Fica comigo aí. Chegando agora aqui no canal, a gente fala muito sobre marketing digital, redes sociais, programas e renda extra. Se algum desses assuntos aqui faz sentido pra você, então se inscreva aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho logo abaixo, não te custa nada, clica aí, se inscreva e não esquece de ativar as notificações pra você não perder os assuntos que aqui são falados, tá? Bom pessoal, vamos conversar só um pouco aqui, vou passar pra vocês aqui um vídeo, dois na verdade, por isso eu peço que você fique até o finalzinho do vídeo, porque agora no momento eu vou mostrar pra você como faz pra você encontrar grupos do Facebook pra que você consiga divulgar o teu produto ou o teu serviço, tá? Então, nessa plataforma, nessa extensão que eu vou te mostrar agora, você consegue encontrar grupos do nicho que você trabalha. Exatamente isso. Direcionando você pra grupos, exatamente aqueles grupos que tem pessoas que podem ter interesse em comprar o teu produto e também fechar serviços com você, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos pra tela e vou mostrar pra você como que é essa extensão, como é que ela funciona e tudo mais, tá? E depois a gente vai mostrar também uma extensão que com um clique só elimina aqueles grupos que estão ali fazendo muito, deixando o teu Facebook muito poluído com outros grupos que também não agrega pra nada e não tem utilidade pra você neste momento, tá? Vamos lá, então deixa eu mostrar pra você como funciona a extensão pra você encontrar grupos do teu nicho pra trabalhar, vamos lá. Tem que estar com uma conta do Facebook aberta, tá? Ó, você precisa ter uma conta de Facebook aberta, tá? E aí você simplesmente faz o quê? Depois que tu instalou, quando você quer utilizar, suponhamos que esteja fechado assim, você tá aqui, você abriu o teu Facebook, tá ali com o teu Facebook aberto, né? O teu Facebook precisa estar aberto, deixa eu atualizar ele aqui pra ele abrir, tá? O Facebook precisa estar aberto, tá? Então abriu aqui minha conta, abriu uma conta do Facebook aqui Você vai então aqui, agora abrir aqui a ferramenta, tá? Você vai clicar aqui, né? No logo aqui Do buscador De grupos, olha só aqui, ó Então ele vai abrir aqui, abriu E aí você depois pode digitar todas uma palavra-chave Ou várias palavras-chave que você quer buscar Por exemplo, você trabalha na área de vendas, eletrônicos, fitness, por categoria, tá? Ou você pode procurar nomes de grupos que você deseja, né? Tem vários nomes de grupos que você deseja procurar Pra um exemplo, eu vou colocar aqui que eu quero, por exemplo, grupos na área de fitness Então eu coloquei fitness, mas eu poderia colocar aqui embaixo Vendas Mais o que? Loja Não, barato Poderia colocar uma série de coisas aqui, tá? Pra me buscar Mas eu vou deixar somente um Que é o mais interessante É uma pesquisa mais eficaz Deixando um só aqui, tá? Você vai colocar aqui, então, a cidade Que você quer Pegar os grupos Quais são os grupos que você quer encontrar Nesta tal cidade Então você vai colocar aqui, ó Por exemplo São Paulo Colocou aqui o nome Ele já te dá o Brasil aqui, ó Então você pode colocar aqui Belém Amazônia Rio de Janeiro Santa Catarina Onde você quiser Grupos Todos os grupos, tá? Ou grupos públicos Eu quero somente grupos públicos Neste caso, tá? Então a gente pode deixar aqui Essa configuração que tá aqui Mesmo E olha só Simplesmente você vai Clica aqui Em Start Book Center Tá? Clica aqui Pra ele começar a fazer o trabalho De buscar grupos Que estão Na categoria Ou Que tenham nome de fitness Cliquei em Start E vamos aguardar ele Pronto Podem ver que ele já tá começando aqui A buscar, ó Ele já tá buscando Aqui, ó Ele busca por números de membros Tá? Terminou aqui Fez as buscas Então aqui vai aparecer aqui O nome do grupo A quantidade de membros Que esses grupos aqui tem Podem ver que tem várias aqui Abas de grupos Que apareceram Tá? E aqui é o link De cada grupo, tá? Então aqui, ó Grupo A privacidade são públicos Tá? Então olha só Eu poderia também agora aqui Exportar essa lista aqui Pra Excel Se você quiser exportar Essa lista aqui, né? Pode aqui, ó Salvar aqui Essa lista Tá? De todos os nomes Que você aqui Buscou Ou Você vai querer entrar num grupo Por exemplo Eu quero entrar nesse grupo aqui, ó Que é um grupo que é grande Tá? Então o que vai acontecer? Clica aqui, ó Nesse botão Ele vai abrir o grupo Vamos ver aqui, ó Ele vai abrir o grupo aqui E você vem Clica aqui, ó Enjoy Group Ou Se você quiser traduzir, né? Então aqui, ó Vamos traduzir Se não traduzir dessa forma Você clica com o botão direito aqui E clica em traduzir para português Pronto, olha só Tá? Ele não quis traduzir Não tem problema, tá? Mas é esse botão aqui, ó Joy Group Que significa entrar em grupo Você vai clicar aqui, então Para participar desse grupo aqui Então Você faria o que? Fecha aqui a janela Vem aqui Escolhe outro grupo que você deseja Como exemplo Vou pegar aqui Clica aqui E vai fazendo esse procedimento Vai entrando nos grupos Que você desejar Que você quiser, tá? Clica aqui Lá Para participar dos grupos E entrando neles, tá? Então é dessa forma aqui Que você faz para Utilizar essa ferramenta aqui De Buscar grupos De forma automática, tá? Muito bem Olha só Mostrei para você Então agora Como faz para você Encontrar um grupo Os grupos específicos Que vão te ajudar, tá? Então olha só Agora Para você que ficou aqui No vídeo até agora Eu já vou te falar O link Para que você tenha Essas extensões Vai estar aqui Na descrição do vídeo, tá? Ou lá no site SubindoVendas.com.br E tem vários outros programas Ferramentas e tudo mais Que podem te ajudar A divulgar teu produto e serviço, tá? Então dá uma passadinha lá no site Faça uma visita Confira todos os outros programas Extensões e tudo mais Que tem lá também para você Bom, agora eu vou mostrar para você Uma extensão Que pode te ajudar A eliminar vários grupos Que estão lá E que você não utiliza Não faz sentido mais Por algum motivo Você estava divulgando Naqueles grupos Mas mudou teu nicho de trabalho Ou mudou tua atuação Você quer tirar aqueles grupos Mas por algum motivo Você acabou colocando 50, 100 grupos lá dentro E entrando um por um Para sair de grupos Dá um trabalho bem grande, hein? Mas com essa extensão Você simplesmente Num clique Vai eliminar todos esses grupos Deixando somente os grupos Que faz sentido para você Que você tem interesse Em deixar no teu Facebook Vamos para a tela Vou mostrar para você Essa extensão também Que é muito boa Vamos lá Tem que estar com uma conta Do Facebook aberta, tá? Uma conta do Facebook Tem que estar aberta E aí Clicou na extensão Ela já vai abrir Todos os grupos aqui, tá? Então, beleza Bom, podem ver aqui Que tem vários grupos aqui, né? Que a gente está Tem as abas aqui em cima Você pode ir procurando Vários grupos Mas Suponhamos que eu queira Tirar esse aqui Esse grupo aqui Jogadores do Grêmio Que está aqui esse grupo Vou tirar esse grupo aqui Então, eu clico aqui Seleciono o grupo Tá? E aqui em cima Pessoal, está escrito aqui Tem uma lixeirazinha Level um grupo Tá? Vamos ver se dá para traduzir Isso aqui Se você, caso precisar Clica no botão direito Traduzir Olha aí Pronto Deixar um grupo Você vai deixar de participar Desse grupo Então, clica aqui E vamos ver aqui Pronto O grupo já sumiu Dessa lista Pessoal Olha aqui Então Eu já saí fora desse grupo Já limpei Tirei ele fora Então, você poderia fazer isso assim Com vários grupos também Pode ver que ele vai marcando ali Aqui Vamos deixar vários grupos Deixa eu deixar ele em inglês Vou traduzir ele para inglês No caso Vou filmar uma coisa aqui Ó Ele estava com um pequeno bugzinho aqui Mas ó Tem quatro Eu vou marcar esse aqui agora Cinco Seis Sete E ele vai marcando E você depois Exclui tudo com um clique só Você exclui todos os grupos Que você não deseja mais participar Isso que é bom para você manter O seu Facebook limpo Às vezes você entra lá E está minado de grupo Que você nem utiliza mais Então essa ferramenta aqui Vai te ajudar bastante Para que você consiga Fazer a limpeza E limpar todos os grupos Aí, tá? Muito bem Espero que você tenha gostado Dessas extensões Duas extensões Tá? Espero que você tenha gostado Lembrando Na descrição do vídeo Tem o link Para você que tem interesse Quer ter essas duas extensões Aí, tá? Então Fica ali na descrição do vídeo Rola lá Lá também vai ter o link do site Que tem muitos programas legais Que podem te ajudar A divulgar e vender Produtos e serviços Tá? Então confira lá Gostou do vídeo Deixa um like E logo mais A gente volta Com outros vídeos Mais programas Falando sobre marketing digital E também Renda extra Tá ok? Te inscreve E até depois Grande abraço Tchau, tchau E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho